E um dos assuntos mais comentados na internet é o sumiço da Juliette. Se tornou um dos assuntos mais comentados. Saudades, Juliette! Já são dois dias sumidos. Mas calma, povo, fãs, cactos, já já ela aparece com grande novidade pra vocês. Logo de mão já vou dar um spoiler. Juliette está gravando o episódio 7 e 8 do seu documentário. Onde vai falar de todas as suas músicas, bastidores, letras, figurinos. Então ela sumiu por uma boa causa. Então esse suspense todo vai chegar ao fim já já. Mas que ela está sumida dois dias. Tá sumida e o povo tá sentindo saudade. Subindo, hashtag e tudo. E você, também tá com saudade de Juliette? Deixa aqui embaixo nos comentários. Já vai deixando aquele super like. Corre aqui no canal 1900. Que está cheio de vídeo novo. Cheio de novidade. Porque aqui a gente posta toda hora e todo momento. E a qualquer notícia eu venho de novo falar de Juliette. Pra vocês que querem saber de tudo sobre a Paraibana. Que é esse... Que é esse... Que é isso...